Oferecimento, Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOB, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. Chegou ao fim, neste domingo, dia 7, o 10º Congresso de Jovens da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, em Xangrande. Em seu último dia, o evento religioso contou com uma programação intensa. Jovens da cidade de Barra de Guabiraba estiveram presentes participando do culto de encerramento. Assim como a cantora Elienais Silva, de Cortês, e o preletor evangelista Salatiel Lima, da cidade do Recife. Organizado pela União das Mocidades da Assembleia de Deus, em Xangrande, o Congresso, iniciado ainda na sexta-feira, teve como tema Jovens Resistindo às Tentações Mundanas. Durante três noites, milhares de pessoas passaram pelo Templo Matriz da Denominação. Música 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 Música